É Kwangya, né? Kwangya. No Kwangya, não é tanto com isso. Fala pra gente que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês sobre algumas controvérsias e tretas envolvendo o Expa. Sim, nesse formato de vídeo aí que a gente faz sempre um compilado de notícias que aconteceram nessas últimas semanas. Todo grupo de K-pop pode fazer um tretas do grupo tal toda semana, porque... Tretas que só acontecessem no K-pop. Olha, todas essas tretas só aconteceriam aqui. Sim, são tretas que em qualquer outro lugar não são tretas. Mas antes da gente começar, foquem aqui, gente. Por favor, se inscrevam nesse canal. Se inscreve no canal. É muito importante que vocês não saiam daqui sem se inscrever no canal, gente. O YouTube não tem recomendado os nossos vídeos. Nosso alcance tá muito ruim. Então a gente precisa de vocês. Se esse vídeo chegou até você por algum motivo, por alguma glória de Deus, já se inscreve. Confia no destino. Já se inscreve. Dá like nesse vídeo, engaja, deixa um comentário, passa adiante pra algum colega que você acha que pode se interessar por esse tema também. E vem com a gente, porque a gente precisa da sua ajuda, por favor. E pra quem não tá sabendo, o Expa é um novo girl group da SM. Elas debutaram agora esse mês. E elas já vieram com o debut cheio de polêmicas. Teve uma polêmica, inclusive, envolvendo uma das integrantes, que a gente fez um vídeo exclusivo pra falar sobre isso. Que foi envolvendo a Karina. E, basicamente, se você quiser assistir, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. É várias inverdades que já foram desmentidas pela SM e tudo mais. Mas acusaram ela de ter falado um tanto de coisa e irritado um tanto de fendão grande. Inclusive, ainda tem gente no Brasil, muitas pessoas que acreditam. Que acreditam nisso, que ela falou essas coisas. O que é muito triste quando a gente vê que, tipo assim, como que essas coisas são como fogo vivo. A fake news é como fogo vivo, gente. A gente conta uma mentira e mesmo que várias pessoas venham à defesa daquela pessoa... Não adianta. Quando a sua reputação é manchada com um secto de gente ali, acabou. Não tem nada que você possa fazer pra reverter aquilo. E a mesma coisa tá se repetindo com outras meninas. O que eu acho que é até um sinal, entre aspas, positivo. Porque todo grupo que faz sexo na Coreia, ele já nasce num berço cheio de polêmicas. Foi sempre assim com grandes grupos das gerações passadas. E não tá sendo diferente agora com o Expo. O que quer dizer que as meninas vão ter uma carreira muito boa. Mas é muito triste ver que o ciclo se repete. Dessa vez, quem tá na frente das polêmicas é a Gisele. Que é a membro japonesa coreana do Expo. Que é a main rapper e tudo mais. Mas por ela ser a primeira membro feminina japonesa da SM. Ela já tá colhendo um tanto de polêmica. E é a primeira que veio pessoas também falar do passado dela. Assim como Karina. E falaram que ela era uma bullying na escola. Que ela fumava, que ela bebia. E consideram até possíveis plásticas que ela tenha feito. Como se se portasse alguma coisa. Como se se portasse alguma coisa. Tipo assim, é um crime a pessoa ter feito plástica por acaso. Eu acho que não. Inclusive, eu amo. Tipo assim. Mas enfim, falaram um tanto de coisa. Tipo, colocaram em xeque mesmo a reputação dela na escola. Coisas que ela fazia. Aí a SM prontamente já vê em defesa da artista dela. Falando que vai processar qualquer pessoa por difamação. Gente, realmente a SM vindo aqui. Tipo, à tona pra falar dessas coisas. É realmente uma evolução, né? E é uma novidade. É uma novidade. Porque a gente não vê isso acontecer. E não estou acostumada. E não quero me acostumar. Porque eu acho que não vai ser assim pra sempre. Não vai ser assim pra sempre. É porque a gente viu vários grupos passando por polêmicas parecidas. E a SM nunca falava nada. Deixava o artista levar nas costas, sabe? Fazendo a Yery do Red Velvet naquele meme. Aquele meme, tipo. Não tô vendo nada aqui, não. Eu acho que realmente não vai pra frente isso não. Eu acho que é porque eles estão realmente investindo muito nesse novo girl group. Então eles querem, tipo, tentar aniquilar o máximo possível todas as controvérsias que envolverem eles. E a gente sabe que muito dessas coisas partem de segurança de pessoas que acompanham o trabalho da SM mais de perto. Porque a gente sabe ao longo da história que o histórico da SM não é muito bom. Quando eles debutam um novo grupo, eles tendem a deixar os grupos mais antigos ali de lado e tudo mais. Só que eu acho que, tipo assim, a gente pode respirar um pouco mais tranquilo porque a galera da SM já falou que todos os grupos, né, do catálogo da SM em 2021 vão ter seus projetos sendo feitos e tudo mais. Comebacks estão aí pra sair. Só que, obviamente, eles vão depositar um pouco mais de foco agora no Expo porque foi um projeto muito caro e que necessita de vida. Porque todo bebezinho necessita ali que a gente regue. É aquela coisa, né? É um grupo novo. Eles têm que consolidar esse grupo. Os outros grupos da SM já são muito consolidados. Então eles vão dar uma atenção extra especial pro Expo, com certeza. Então a gente pensa que essas coisas vão, eventualmente, serem aniquiladas, esse tipo de polêmica. Mas você já vê que já reflete diretamente com o que tá acontecendo com a Gisele agora. Porque as fancams, elas são as menos vistas. Ela é a membro que tem o menor número de fansites. Pô, já tem toda essa resistência aí contra a idol japonesa por causa desse embate direto de Coreia e Japão. Então é muito triste de ver que ela tá sendo alvo de novo, mas a gente espera que no futuro isso passe. E a próxima polêmica que a gente vai falar com vocês é uma polêmica de plágio. Porque a Expo já nasceu num berço de polêmicas, infelizmente. Sim, sim, infelizmente. E as palavras Expo e plágio já foram ligadas várias vezes. Porque elas já foram acusadas de plagiarem o KDA. Elas já foram acusadas de plagiar coreografia, estética, do MV. E vamos explicar aqui por que elas foram, né... Acusadas de plágio. Primeiramente, o KDA, acho que a gente não precisa nem explicar de muito pras pessoas que sabem o que é o KDA. Que é um grupo de avatars, basicamente. É um grupo que se originou de jogos. Sim, e do League of Legends, do LOL. E as meninas também tem... O Expo tem essa coisa aí do universo delas, né... Com os avatares e tudo mais. E a gente consegue ver no MV cenários muito parecidos, como o cenário do metrô. É, o cenário do monstro. Os próprios avatares das meninas, né... São parecidos. Que servem quatro, quatro ali e tudo mais. Então, a gente já esperava que essa polêmica fosse levantada pelo timing, assim... De serem grupos que debutaram, entre aspas, próximos um do outro. Aí, depois, um artista plástico alemão veio à tona com prints do seu próprio Instagram. Falando assim... Gente, eles copiaram a estética de trabalhos que eu já tinha feito antes. Se não, me deram os créditos. Ele mesmo vociferou esse descontentamento. Depois, um próprio suposto staff da Essence. Foi descoberto o Pinterest dessa pessoa. A gente não sabe se isso é verídico ou não. Mas tinha umas pastas do Pinterest, né... Que falavam sobre o Expo e tal. Parecia que estavam lá várias referências para criarem todo o conceito das imagens. Dos pre-debut photos das meninas e tudo mais. Para apresentá-las para o público. E acharam também, tipo, fotos de uma artista plástica canadense. Que criou, tipo assim, nas suas fotos, um universo bem parecido. E uma estética bem parecida com as fotos de debut apresentadas pelas meninas no Expo. Então, já levantaram isso também. E até mesmo com a coreografia, elas foram acusadas de plágio com as meninas do Itzy. Só que a gente foi descobrir que os coreógrafos são os mesmos. É o mesmo coreógrafo. Então, as fotografias são parecidas porque foram criadas pela mesma pessoa. Tá. Se vocês acompanham esse canal com mais assiduidade, vocês sabem muito bem o que a gente pensa sobre plágio. Sim. Porque você acusar uma pessoa de plágio é muito complicado hoje em dia. Porque, olha, a gente já tem milhares de anos aí... De obras feitas. De obras feitas, de obras apresentadas, de artistas. E é muito difícil uma pessoa vir, hoje em dia, e ser completamente original. 100% original. Trazer um conteúdo 100% ground break original. Nunca te vi. Sem ser inspirado em ninguém. Sem dois bilhões de anos de história de arte e coisas feitas. É muito difícil isso acontecer, gente. Então, realmente, inspirações. A gente vai ver. A gente vai ver coisas parecidas. Isso não tem nem como a gente fugir disso. E quando a gente fala, tipo assim... Isso é plágio, com certeza. A gente reduz todo o corpo de pessoas que trabalharam naquele produto a nada. Porque plágio, literalmente, é crime. Você ser uma pessoa criminosa, fraudulenta. Você pegar o trabalho de outra pessoa e passar como seu. Então, a gente acha que é um golpe muito baixo. Só que, de fato, existem as semelhanças apontadas? Existem. Se caso for comprovado que houve mesmo, tipo assim, alguma irresponsabilidade. E a pessoa plagiou e não deu os devidos créditos ali. Ou se inspirou e não deu os devidos créditos. Porque se inspirar não tem problema nenhum. Caso aí ser exposto no contexto, a gente tem que direcionar, tipo... Ou cobrar alguma coisa, a responsabilidade da empresa. E não direcionar. Porque é muito fácil a gente se confundir e direcionar isso pras meninas. As meninas não têm nada a ver com isso. Não foram elas que criaram esse conceito. Não foram elas que criaram a estética do movie. E elas não têm nada a ver com isso. Elas não têm nenhum controle criativo por isso. Então, se for comprovado que realmente teve algum plágio, a gente tem que cobrar alguma coisa da empresa e das pessoas que criaram tudo isso. E não delas. Gente, o Rooks estão embaixo da cadeia alimentar. As pessoas simplesmente chegam no set, aceitam a roupa que dão pra elas, a coreografia que mostrar pra elas e as fotos que querem tirar delas. Elas estão acima dos treinis, só. Elas estão acima dos treinis. Só acima dos treinis. Só. E por último, mas não menos importante, que eu acho que é a coisa que mais deu rebuliço aí na internet, é aquela ideia de que talvez entrem mais membros no Expa. Cara, em outubro, mais ou menos, ali, veio uma conta de um insider falando várias informações sobre o grupo que supostamente a pessoa tinha. E, cara, a questão é que, tá, são informações que a gente não pode dizer se são verdade ou não. Mas a pessoa acertou tudo até agora. Sim, é informações privilegiadas antigamente, a gente fala, ah, é fanfic. É fanfic. Mas a pessoa acertou praticamente tudo, sabe? Ela falou que o conceito ia ser parecido com o KD e aí realmente era. Falou que o som da música ia ser uma coisa mais avançada pro rock e realmente foi, sabe? E aí falou que... Falou que ia ter quatro membros e realmente foi. Só que falou que ao longo do tempo iam ser adicionados mais membros e a única coisa que ainda não se concretizou foi isso, da entrada de mais membros. Mas são especulações realmente muito sérias, realmente parece que sim, vão entrar outros membros no Expa. Todas se tornaram verdade ao longo do tempo, ou seja, uma grande fanfic. Ou seja, você tem só uma informação que não se concretizou, mas ainda... Ainda! E já tá tendo rebuliço corroborando cada dia mais pra essa afirmação, a galera fica pensando assim, será? Ainda mais quem acompanha o pré-debut das meninas mais de perto, sabe que, tipo, a gente tinha várias SMUKs. Sim. E quando o grupo da line-up foi confirmado, só quatro membros, todo mundo ficou sufrido, porque todo mundo esperava mais. A gente esperava, pelo menos, no mínimo, uns sete pessoas no grupo, sabe? Um grupo maior. Sim. Porque tem muita trainee na SM, a gente ficou... Que supostamente ficou de fora. E uma coisa que é interessante é que, tipo, a SM gosta muito de trabalhar com siglas, certo? E das siglas que a SM gosta de trabalhar, surgiu mais um indício aí que talvez isso seja verdade, e a gente vai explicar pra vocês como. A gente sabe aí que a SM já tá começando a ligar os seus grupos, a criar o seu universo compartilhado com os seus grupos, e tem uma palavrinha que já apareceu em letras de música, inclusive, do NCT e do Expo, chamado Hwangya. Hwangya, aparentemente, vai ser esse novo mundo meio que virtual, que é esse mundo do universo cinematográfico da SM, e agora é esse mundo aí que foi criado. Se você olhar essa coisa de siglas, a gente tem, tipo, o NCT, New Culture Technology, o próprio Expo mesmo, que é Avatar Experience, por isso o nome do grupo é esse. Exatamente. Então a gente sabe que a SM gosta de jogar as coisas com siglas. Sim. E, cara, se a gente for olhar o nome Hwangya, a gente consegue colocar o nome de todas as integrantes do Expo ali, em alguma letra. A gente tem a Karina, a gente tem a Gisele, a gente tem a Nini e a gente tem o Inter. A gente consegue. E sobra o quê? Três. Que é exatamente o número de pessoas que o Insider falou que ainda entrariam no grupo. Ou seja... Nossa, eu tô toda arrepiada, gente. Mati, eu tô arrepiada. Eu sou louca. Olha, gente, cara, como a SM gosta de trabalhar com siglas, não custa nada eles terem criado essa sigla, esse Hwangya, com as iniciais realmente das meninas, sabe? Então, cara, imagina se isso for verdade. Então a gente não sabe o quanto que vai se dar, mas não é a primeira vez que a SM trabalha com novas adições dos membros. A gente olha aí o Red Velvet, o MC T nesse fala, o Super Júnior. Então, assim, não é a primeira vez que a gente vê novas pessoas entrando depois do debut de um grupo dentro da SM. Então, a gente acredita que seja verdade, mas não sabemos, né? A gente amou a Nini, se for só quatro pro resto da vida vai ser incrível também. Vai ser incrível, mas vai ser muito legal também se a gente tiver um grupo aí permanente com sete pessoas. E se for o caso disso realmente se concretizar e for verdade, a gente vai abraçar muito as meninas que vão entrar novas, se for o caso disso acontecer mesmo, porque eu acho que elas merecem a última coisa que a gente precisa ficar achando ruim que tá entrando mais bem. Ah, não, gente, pelo amor de Deus, vamos parar com isso, tá? É muito difícil já pra essas pessoas entrarem depois. E debutarem, né? A Yeri passou por muita coisa, tadinha, quando ela entrou depois no Red Velvet. Então, nós vamos fazer isso, se realmente tiverem mais meninas no ESPA. Vamos só abraçar, porque eu acho que quanto mais, melhor. Provavelmente, se vir alguém, vai vir meninos muito talentosos, porque elas têm um seu trabalho com gente muito boa. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido todas essas polêmicas, todas essas tretas e controvérsias. E você tenha gostado desse vídeo. Então se inscreve aqui no canal, como a gente já pediu, encaricidamente. Muito importante. Passa adiante, já engaja esse vídeo, já manda pros coleguinhas que você acha que pode ter interesse. E é isso, gente. É isso. Um beijo. Anão!